Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma receitinha hoje das delícias da Evonete, tá? Então, nós vamos fazer um biscoito, um bolinho, né? Nós vamos fazer o café da tarde, tá bom? Então, você vai usar uma xícara de trigo, você vai usar e uma xícara de polvilho, tá? Esse aqui é o polvilho doce, mas você pode fazer com azedo também, que dá certo, tá? Você pode fazer. E nós vamos usar um quarto de xícara de óleo. Você vai pegar esse quarto de xícara de óleo e você vai acrescentar o restante de leite, ó. Tá? Aí você vai pegar, colocar numa vasilha e levar pra ferver. Pra poder escaldar bem essa parte, tá? Aqui você vai mexer bem, ó, o trigo com o polvilho. E vamos esperar ferver bem o leite e o óleo. Então, meus amores, ó, ferveu o óleo, o leite, ó, você vai escaldar, tá vendo? Mexer bem. Uma receita fácil, gente, ótima, pra vocês fazerem. Uns falam bolinho, outros falam biscoito. Mas eu, pra mim, é mais um colinho isso aqui, né? Mas o processo aqui, ó, do escaldamento, é o mesmo processo do pão de queijo, ó, tá vendo? Uma receita bem facinho de fazer, prática e bem saborosa. O segredo aqui, ó, depois, é você sovar bem, misturar bem. Tá? E agora, meus amores, você vai acrescentar uma pitadinha de sal. Ó. Aí, você coloca o sal a gosto, tá? Porque não coloca muito, não. Porque como vai queijo, geralmente esses queijos estão um pouco chegadinho no sal, né? Aí, você vai colocar um, colocar um pacotinho de queijo. Mas você pode colocar mussarela, esses queijos caipiras, você rala ele também pode pôr, que dá certo. E aí, você coloca uma colherinha de pôr royal. Vamos acrescentar dois ovos. Se por acaso ele ficar muito duro, aí você acrescenta um pouquinho de leite, tá? Depois, aqui, o segredo mesmo, gente, vai ser você dar uma boa sovada mesmo. Epa. Tá? Que esse é o segredo aqui. Então, meus amores, olha, não precisou nada, ó. Foi certinho a receita, tá vendo? Olha. Você pode sovar, ó, tá vendo? Certinho, ó. Nem mais, nem menos, tá vendo? Deu certinho. Pronto, ó. Tá pronta a massa. Agora, você vai colocar o óleo pra aquecer, pra fritar. O óleo não pode estar nem quente, nem frio. Meia temperatura. Enquanto ela descansa um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos preparar o óleo, tá? Então, meus amores, ó. Você vai fazendo os bolinhos e vai colocando no óleo. O óleo tá quente, mas não tá pelando, porque ele tem que fritar bem por dentro, tá? Que é pra ele não pode ficar cru. Então, você vai fazendo as bolinhas. E vai colocando pra fritar. Se você quiser pôr numa panela menor, mas pra ficar mais óleo também, você pode colocar. Tá? Ó. 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 Então, meus amores, olha, pra você ver. Coloquei um pouco, deixei um pouco aqui. Conforme ele vai dourando, ó, ele mesmo vai virando sozinho. Observa pra você ver. Ele vai fritando de um lado, do outro. Ó, esse já virou. Sozinho. Ó. Tá vendo? Eles vão virando. É só você não encostar eles um no outro, que eles viram sozinho. Tá vendo? Quando um lado tá pronto, ó, ele mesmo vira. Por isso que tem que ter bastante óleo. Ó, vira sozinho. É, ó. Ele é aquele tipo de bolinho que quando ele tá pronto de um lado, ele vira do outro. Vai virando sozinho. Você pode colocar ele fritar, que ele vai virando. Olha que coisa linda. E uma receita muito fácil de fazer, né? Muito boa. Agora, agora, você pode deixar que ele vai virando, você vai olhando até ele ficar bem douradinho. Então, meus amores, olha, eu abaixei o fogo, ó. Pra ele ficar bem douradinho, nossos bolinhos de queijo, chama. Tá? Gente, fica cheiroso, maravilhoso. Isso aqui pro café da tarde é tudo de bom. Depois, você coloca no papel, né? E deixa escorrer bem. Ele fica sequinho. E ele fica. E rende, viu? Rendeu bastante. Deixa ele longe um do outro. Não deixa pertinho pra... Hora que ele quiser virar, ele tem espaço pra virar. Tá? Aí. Ó, já vai virando, tá, né? Já tá virando alguns, já. E já vai virando sozinho. Ó. Vem. Vou bastante óleo. Que ele vai ficar virando sozinho. Então, meus amores, olha. Que coisa linda. Deixa ficar bem douradinho e tá pronto. Ó. Ó. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto, gente. Tá pronto. Tá vivo o trem aqui. Tá saindo pulando. Desligo o fogo. Então, meus amores, ó. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no coração, gente. Fica com Deus. Tchau.